Claro, o Colégio Vila, gente, é uma inspiração para a vida toda. Por quê? Porque é uma proposta que engloba os pais, escola, a criança, exerce o papel de levar o aluno a contribuir para a construção do próprio conhecimento, também nas relações com o outro. É uma base completa, porque tem acompanhamento personalizado das crianças, prioriza a excelência pedagógica, a cultura digital, tem programa bilingue, sócio-educacional, tem os valores cristãos. E o Colégio Vila ainda tem os diferenciais, né? De incentivo à leitura, de promoção à saúde, de alimentação saudável. Aí você conta com aulas de robótica, musicalização é completo de verdade. Lá você encontra Bessário, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Sistema Integral, tem matrículas abertas ainda? Tem! Eles organizam todo o calendário do que já foi dado para o seu filho, para ele se organizar tudo, tá? Entre em contato com a gente, 3508-7311, 3508-7311, ou manda uma mensagem já no WhatsApp, 988-37-9515. Vou repetir, 988-37-9515, Colégio Vila, inspiração para a vida toda. Eu sou fã, né? Tanto que lá vem, estuda lá. Agora é hora de...